Até tem um comentário aqui do Luciano Fernandes, que é muito importante isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu gosto da filosofia do software livre, mas o problema é que no Brasil, quem mais revela isso eram pessoas extremistas. Aí jogou um monte de pessoas contra. Não, não é verdade. Existe um pessoal que realmente é radical nisso. Existe. E eu não considero errado, é apenas uma questão de opção deles de serem coerentes com a filosofia que eles defendem. Ponto. Agora, chegar uma pessoa, é que nem discutir religião, gente. Se você leva um conceito, que é um conceito ético, filosófico, político, para outro domínio, que é o domínio mercadológico, econômico, etc., é claro que vai ter um choque. Não é porque eles eram radicais. Radicais, por que o cara que insiste no lucro a qualquer custo não é chamado de radical? Porque esse é o normal. É o que está na normalidade, o que é aceito. Entendeu? Não existe essa coisa. O que existia era a aversão à própria filosofia. Então, não importa se você é muito radical ou não é nada radical. Porque se você falar que existe a possibilidade de compartilhar, existe a possibilidade de você ver o código, existe a possibilidade de você gerar oportunidades para outras pessoas e até ganhar dinheiro com software livre, As pessoas que... Primeira coisa que as pessoas perguntavam, inclusive, o Cristiano deve ter ouvido essa pergunta milhões de vezes, acho que há uns cinco anos a mais do que eu, porque eu tenho 15 anos de software livre, o Cristiano tem mais. A primeira coisa que as pessoas perguntam é como é que eu ganho dinheiro com isso. A segunda pergunta é, dá para eu usar Photoshop? Você está dizendo? Porque eu trabalhava na área de web design na época que eu comecei, então eu ouvia isso. Mas dá para usar o Photoshop lá? O Core of Draw? Como se não houvesse outras soluções. Como se o mercado fosse uma entidade mística que tivesse escrito um livro, uma bíblia, basicamente dizendo, farás o teu design no Illustrator, farás o teu design no Photoshop. Você vai escrever código no Dreamweaver, na minha época lá, quando eu comecei. Como se você não pudesse escrever HTML em qualquer editor de texto. Você está entendendo? Então, essa ideia, ela não se mistura com uma mentalidade que está firmada. Mas você pode, como o Cristiano falou, quando a gente fala assim que não é radical, é por isso. Cara, eu preciso ganhar dinheiro. A empresa que eu estou usando quer, porque quer que eu mande o formato docx, não adianta eu odiar o formato docx, eu vou ter que mandar ou não vou botar comida no prato dos meus filhos. Você está entendendo? A gente não pode chegar a esse extremo. A gente tem que compreender as necessidades e os problemas dos outros. Agora, em paralelo a isso, trabalhos como o do Cristiano, do Leandro e de outros tantos que estão aí dedicando seu tempo gratuitamente a produzir conteúdo sobre software livre, é que vai semeando a curiosidade, vai semeando o conceito, inclusive, da forma correta. Sem a necessidade de entrar em choque com ninguém. Porque o que não pode, e que em 2014, que foi a data dessa palestra que o Cristiano citou, em 2014, eu tive um problema seríssimo com um grande blog que tem por aí, justamente por causa desse tipo de confusão que eu estou falando agora. Eles colocaram um artigo lá, porque lá eles tinham vários atores, eles colocaram um artigo chamando quem defendia software livre de xiita, literalmente, não estou inventando, estava lá escrita a palavra xiita, e vendendo peixe de várias coisas que são claramente proprietárias, embora open source, como sendo a mesma coisa do que o software livre. Você pode até ter uma distribuição XYZ, que ela vai ter menos coisas livres ou mais coisas livres, etc. Mas você não pode dizer que essa distribuição é livre, ela é open source. E os conceitos têm que ser separados. E o dono desse blog foi lá e fez uma... Tentou fazer um linchamento virtual da minha pobre pessoa, com muito menos seguidores do que ele, para poder reagir. Para você ter uma ideia de como era a coisa. E foi exatamente um desses que é chamado de xiita que foi lá me defender. Engraçado, não é?